Ladies and gentlemen, behold A versátil Tocando os seus melhores Duas da tarde no relógio Seja bem-vindo a Melhorção Na web a segunda-feira e eu sou o Marcos Vinícius E em 7 minutos é a nova do Projota Aqui pra você Você gosta de ouvir Sensações únicas Esta é a global Olha, estamos num momento muito importante No nosso país E o Projota, sabendo disso Lançou uma música Chamada Senhor Presidente Aliás, não esqueça de escolher muito bem Em quem você vai votar Vai Projota, canta pra gente A gente paga pra nascer Ela vai se apresentar hoje a noite Lá no VMAI Na MTV Olha, meu T sumiu Meu T sumiu da MTV Olha só Seguinte, a Ariana Grande vai contar Com a música God Is A Woman Que contém lá no seu novo CD Lá no Sweeter E ó, é o seguinte Com mais de 50 bailarinas É isso que você ouviu Bom, daqui a pouquinho Às 12h22 Tem cartas especiais do VMAI 2018 Aqui no Melhor Som da Web da Global É daqui a pouquinho pra você O Melhor Som da Web Você está na Amizade Global Bom, minha mentação de Camila Cabel Agora há pouco não deu Ela fez antes de mim E ficou bem esquisito Vou comentar bastante aqui no Twitter Aproveita e me segue lá Arroba Marcos Underline Louco Cali Está na hora Hoje tem VMAI lá na MTV Com Sean Lindes Carby Ariana Grande Camila Cabel E por aí vai Ariana Grande Que vai ter aí 50 bailarinos Na apresentação Oh, está difícil, hein Na apresentação de God Is A Woman Eu tenho um super cartas Especial Global Do VMAI 2018 Com os artistas do evento Para você Lá no Amizade Global Entre no site Clique em contatos E participe O seu artista A sua música Esta é a amizade Global O melhor som da Web Selena Gomez Come back to you Selena que fez uma tatuagem Juntamente com as suas amigas As quatro amigas Fizeram a mesma tatuagem Quem entender o motivo Então vá no Facebook Da Global E pronto Deu uma olidinha na notícia Vai ser muito legal Ó, boa sorte Opa, opa Pera, Victor Boa sorte pra todo mundo Também que participaram Daqui a pouquinho Depois das três Da promoção relâmpica do VMA Que vai rolar novamente É o DROIC demonstrando Todos os seus sentimentos Com EMA e Feelings Aqui no Melhor Som da Web Olha, sabia que ela começou cantando Caltry Inclusive Man To Be Que foi uma das primeiras músicas dela E era pra ser Tocava bastante Em rádios Caltry Não era pra ser Era realmente um Caltry E bombou aí Em todo mundo Agora se ouve o lançamento da mesma Não tô falando de Bibrex A STM Olha, três e doze Tem lançamento Direto da Colômbia Ah, tem cartas especiais Também do VMA 2018 Que acontece hoje Daqui a pouquinho Aqui na Global Você gosta de ouvir Sensações únicas Esta é a Global A amizade é Global Tô tocando Só as melhores Uma melhor som da Web Você está na amizade Global é uma lufada Com o que é reclamar Bem lembrado É sem dúvida Não Marroquies tiveram aqui No Rock in Rio Fizeram dois shows Os principais lançamentos Da da Muv Você só ouve na Glamba Olha que tal pra essa segunda Ficar um pouco mais animada Dar uma voltinha na Colômbia Ah, você ouve A parceria de Shakira com Maluma Esta é clandestino Vai As melhores As melhores Na Global Dia Esta é a amizade global Melhor som da Web Copy, help, control, elipa, one kiss E um VMA Vai rolar hoje à noite Lá na MTV Alina Grande Sean Mendes Cadby Um bando de gente vai estar por lá Inclusive Estão dizendo que vai rolar Uma Uma participação da Rita Ora Homenageando o Avic Você está afim de cards com os artistas desse evento Então cola agora no AmizadeGlobal.com Clique em contatos lá no finzinho da página Se tem 10 minutos Para participar do resultado da promoção Vai direto para o e-mail do ganhador AmizadeGlobal.com Boa sorte Para todo mundo A música volta A partir de agora Aqui na Global Updream Uma atualização em nossa programação Com duas horas de muito conteúdo E sem intervalo Duas horas sem intervalos comerciais Sou, sou eu Todo mundo está empolgado Para ver essa apresentação Da Card B no VMA Hoje Não vai perder E daqui a pouquinho Tem artistas do VMA Nos cards exclusivos da Global Daqui a pouquinho Para você dentro Do Upgrade São duas horas sem nenhum intervalo Melhor, sou da Web Vai, tchau, Link God's Plane do Drake Aqui no Melhor, sou da Web Da Global Cor Cê curtiu, Léo Vieira? Então avisa pra todo mundo Que daqui a pouquinho Tem música nova do cara aqui Em 5 para as 4 Tchau, tchau Tchau pessoal Da Rádio Amizade Global Aqui é o Léo Vieira Fala galera Aqui é o Felipe Blank Aqui quem fala é o Bavini Tô passando aqui Pra deixar um beijo A todos os amigos Da Amizade Global Eu toco na Rádio Amizade Global É essa E a Amizade Global A Amizade Global Faz lançamento da música This is Global Olha, já falamos dessa música Aqui no Melhor, sou da Web da Global É do Catarinense Léo Vieira é boa demais Chama riso frouxo E se ouve agora Vai lá Léo De todas as criaturas Ladies and gentlemen Behold A Amizade Global Tocando os seus melhores A Amizade Global O melhor sonda Da Web Cê tá no Upgrade São duas horas Zero comerciais Daqui a pouquinho Promoção do VMA Aqui na Global Eita Moça Não faça isso 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 Olha Daqui a pouquinho Tem a promoção do VMA Aqui no Melhor Sonda Web da Global Showmanes Ariana Grande Camila Cabel Vai tá todo mundo por lá E no seu card também Amizade Global Tocando os seus melhores Se joga do VMA Da MTV Que fala já noite Assim com o Sean Mendes Ariana Grande Camila Cabel E eu tenho um super card especial Global pra você Do VMA E valendo agora Lá no Amizade Amizade Global Concentra aí no nosso site Se inscreve entrando em contatos Clique em contatos Tem um formulário Lá se aproveita e pede sua música Também aqui no Upgrade Resultado em 10 minutos Vai direto o primeiro ganhador Amizade Global Com o super card especial global Do VMA Que rolou já noite Os principais lançamentos Da música O número um Para você Você só ouve Vamos de Calypso Não, 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 não É a Joelma É a nova do Luiz Fonz Com o Steve Landon Aqui na Pugênia Dois horas direto Ai Que vai voltar Liguei pra dizer Que a chave vai estar Olha o Mica aqui na produção Disse que Acha que o álbum do Di Vai sair em novembro É o Mica de Ná Aqui na produção Vocês vão falar Mas o Mica tá sempre na produção Cada um tem um karma que merece Brincadeira Mica Te amo Te amo Essa é a sua música Quando e onde estiver Com a hashtag Meu Som na Global Lá no Twitter Pelo Facebook Vai pra nossa página Vai Estabilidade Global O número é da sonda Vai doer aqui Olha quem tá aqui Vai cantar pra você Daqui a pouco Fala galera Aqui é o Felipe Blank E eu também estou conectado Na Tarde Pop da Global Com Marcos Vinícius Forte abraço Aqui Número 1 Global Radio Brasil Olha bem daqui a pouquinho Tem mais cards especiais de global Do VMA 2018 Bom, todo mundo vai estar por lá Daqui a pouco aqui um cards especiais Com os artistas do evento Ladies and gentlemen Behold Tocando do céu As melhores O que se faz lançamentos da música This is like Menos e colegas do Megaton Colombiano estão reunidos Pela segunda vez já Tô falando de Shakira com a Luma No me desté É Clandestino Sabes que não me comia Naquela Pode contar 20 de novo Upgrade Global 2 horas 100 intervalos comerciais Upgrade Os principais lançamentos da música Você só ouve na Global Olha, daqui a pouquinho tem mais cartas especiais do Vima, hein? Carmela Cabello estará por lá e agora ela está com base Esta é Beautiful E vocês achavam que eu estava esquecendo, hein? A promoção especial global do Vima em 2018 Começando agora aqui no Melhor Som da WebC Cora na amizadeglobal.com Pede sua música e pronto, está concorrendo o resultado em 10 minutos Vai direto para o meio do ganhador E o upgrade finaliza por aqui A gente se fala mais amanhã Bom Vima aí para todo mundo E para saber mais notícias do mesmo Cora no Facebook da Global em tudo que acontecer no evento Você vai ficar sabendo por lá Valeu, é isso, tchau! Sabia que você pode ouvir a Global onde estiver